Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, sou João Rezende Mais uma vez hoje eu estou aqui no condomínio Elvete a Parque e vim trazer uma outra casa linda pra vocês Pra quem não conhece Elvete a Parque, é um dos condomínios mais belos aqui da cidade Estamos numa localização fantástica, 5 minutinhos do centro da cidade 20 minutinhos do aeroporto internacional de Viracopos Um condomínio que conta com uma reserva de mata linda aqui dentro Paisagismo maravilhoso, lago, academia É realmente um condomínio super completo Assim como essa casa linda que eu vou trazer pra vocês Pessoal, como eu disse, essa casa acabou de ficar pronta Tá nos rematos finais E eu quero mostrar cada pedacinho dela aqui pra vocês Porque realmente é uma casa linda Começando aqui pela frente, que nós já temos toda essa entrada em Fugê Eu achei que ficou maravilhoso Uma bela de uma garagem aqui Que você consegue ter até 3 carros cobertos 3 carros descobertos Um paisagismo muito bonito sendo formado aqui O pessoal tá caprichando muito nos detalhes Uma escada lateral Ali também em Fugê Na fachada nós já temos aqui vários elementos Elemento em madeira, vidro, LED Olha a imponência dessa fachada, pessoal E falar em LED, essa casa tá recheada de iluminação Tem muita coisa bacana acontecendo aqui E eu vou mostrar pra vocês Já aqui na garagem Já aqui na garagem a gente já encontra As arandelas aqui, ó Olha o charme que dá isso aqui, pessoal Toda a parte aqui do teto também Nós temos luz direta, luz direta Aqui na frente também Já tem nessa fachada Esse elemento em madeira aqui E ele tem LED aqui também, ó Toda a volta dele Aqui também nós já temos LED A fachada da casa aqui, ó E nós vamos trazer também, pessoal Um vídeo noturno dessa casa, tá bom? Então espere aí que vai ter a parte 2 Que logo, logo nós vamos trazer E ele vai ser um vídeo noturno Pra mostrar cada detalhe desse aqui pra vocês Mas agora eu vou começar mostrando aqui Logo na entrada Uma bela de uma porta pivotante aqui em madeira Que se confunde aqui com esse painel Vira tudo uma peça só Fica muito bonito Detalhes aqui do porcelanato também Eu achei que ficou fantástico Sala dois ambientes Olha só que sala bacana Já temos aqui Sala de jantar pra lá Sala de estar, perdão Aqui sala de jantar Essa pedra da ilha aqui Uma ilha maravilhosa da cozinha Vou dar um detalhe nela aqui pra vocês verem Olha como ficou bonito Integra todos esses ambientes Então nós estamos aqui Com a cozinha, área gourmet A piscina ali ao fundo Olha o lado aqui esquerdo Nós já temos A porta de entrada A sala de estar E de jantar Mostrar um pouquinho mais Dessa ilha aqui pra vocês Pessoal Que ficou realmente Linda, linda, linda Toda a parte de marcenaria Que já está pronta também Alguns elétrons já estão aqui também Já vão ser entregues junto com a casa Nesses ambientes Aqui nós temos já uma bela de uma cuba também Um espaço aqui Onde a gente consegue estar colocando Um cooktop Caso queira também Tem um outro fogão de apoio Uma bela de uma churrasqueira aqui a carvão E olha que legal Já com os giragril funcionando Instalado Entregue já Junto com a casa Aqui na área gourmet também Nós já contamos ali No cantinho Com ponto pra ar-condicionado Já pode fazer a instalação Do ar-condicionado Aqui nesse ambiente também E climatizar ele Essa casa ela conta Com quatro suítes Ou três suítes E um escritório Vou mostrar pra vocês agora aqui Aonde seria o escritório Que pode ser uma suíte também Um quarto de apoio Aí fica a critério Que vai ser usado Um pé direito muito bacana aqui também Já temos ponto pra ar-condicionado Toda a parte de interruptores E tomadas na cor preta Eu achei que ficou muito legal Contrastando com a cor aqui da casa Olha só Todos os porcelanatos Bem grandes Aqui nós temos uma porta-balcão Com persiana automatizada E um banheiro completo aqui também A casa conta com aquecimento solar também Toda a parte de marcenaria Box Louça Ducha higiênica Tudo estaladinho Mó carinho do mundo Essa casa A gente aqui no Alvete Ela conta com Lá na frente Eu mostrei pra vocês Um corredor lateral Onde tinha aquela escadinha É um corredor lateral Ela tem esse corredor dos dois lados Então a casa Não fica encostada na casa do vizinho Olha que bacana aqui Todos os quartos Tem porta-balcão pra esse lado Mais uma vez aqui Essa não é A suíte Tá pessoal Pode ser usado como suíte Como quarto de hóspedes Ou Como tá na programação Ser usado como escritório Ao lado aqui Nós temos o lavabo O belo de um lavabo também Foi feito um detalhe aqui Com essa pedra Que eu achei que ficou fantástico Temos aqui também Parte da iluminação Espelho já no teto Vou tentar com vocês Essa torneira Vou mostrar de pertinho Porque tudo que é bonito A gente tem que mostrar Que bacana Que ficou isso aqui pessoal Então aqui a parte da frente Ainda temos aqui Do nosso lado direito A área de serviços da casa Super generosa Super espaçosa também Já com os armários aéreos aqui O tanque Torneira Espaço aqui Pra lavadora Nesse espacinho aqui Nós temos um espaço ainda Que você pode estar montando Uma dispensa Pra auxiliar ali na cozinha Bem generosa também E agora nós vamos Pra parte íntima da casa Seria a suíte Quando eu falo aqui Eles não pecaram na iluminação Gente Não é mentira não Suíte Primeira suíte aqui Iluminação indireta Aqui no candaçanga Spots Iluminação aqui Ficou super agradável Super aconchegante Aqui já foi usado Esse aqui É um porcelanato Não é Laminado É porcelanato Realmente Todas as persianas São automatizadas Na porta Balcão Como eu falei pra vocês Já vem com a telinha Mosquiteira Aqui também Vou mostrar o banheiro Pra vocês Dessa suíte Que eu achei que ficou Muito bacana Uma cuba de sobrepor Amarinho Box já também Box já na altura No mesmo nível Lá do chuveiro Que deixa ele mais alto E deixa super Agradável Que você vê A porta de entrada A chuveira Tudo na mesma linha Eu acho que fica Muito bonito Eu gosto bastante Espelho Um baita do lixo Aqui De fora a fora A ducha ali Agora vamos Pra segunda Suíte aqui E essa conta Com a suíte Suíte principal Terceira suíte Ela conta Com o closet Também Eu vou mostrar Pra vocês Puxou a parte Super super Espaçosa aqui Uma copia Daquela lá Temos aqui Toda parte Também De marcenaria Pronta Nicho de fora A fora Da parede Tudo instalado Com o maior carinho E agora Nós vamos Aqui também Pessoal Esse espaço Esse L aqui Pode Se usar Imaginação A gente pode Por aqui também Toda parte De armário Fazer um Closet em L Aqui Fica bem bacana E entramos agora Aqui na suíte principal Super generosa De tamanho Também Super espaçosa Iluminação Também Ficou a parte Ficou a parte Um show Indireta Direta E aqui da suíte A gente entra No closet Dá uma olhada Pessoal Que closet Maravilhoso Dá uma volta Com a iluminação Com a iluminação Também Então não tem Não tem que se preocupar E saindo aqui Da sua suíte Você já tem acesso A área de piscina Da sua casa Foi feito Todo um trabalho Em pedra Aqui também Cascata Nesse canto Uma piscina Linda Aqui Na piscina Já contamos Com o hidro Aqui também Aqui a hidro Piscina Lá o fundo Paredão Todo decorado E aqui Nós temos ainda Pessoal Nos fundos Um banheiro Completo Para atender A sua área De piscina Completinho Aqui já também E aqui O fundo Nós temos Um quintal Ainda Um jardim Aqui Nessa lateral Bem gostoso Também Você tem Trampete Crianças Que gostam De brincar Tem espaço A casa inteira Você consegue Circular ela Esses corredores Laterais Toda parte Aqui De paisagismo Também Já ficando Prontinha O plantado Foi Agora é só Carinho Para que elas Se desenvolvem Olha que bacana Aqui lá é o portãozinho De acesso Lateral Que eu disse No início do vídeo Pessoal Muito obrigado Por ter ficado Comigo Até aqui Espero que vocês Tenham gostado De mais Essa bela casa Que eu trouxe Para vocês Todas as informações De valores De condomínio Meu telefone Vão estar no rodapé Do vídeo Espero que vocês Tenham gostado Marca uma visita Clica aí No botãozinho De seguir Fiquem todos Com Deus E até uma próxima Tchau Tchau.